O que é que é essa, Lina? Paco! Paco! Ô, Paco! 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 Pode dizer a verdade, dona Lina. Seu namorado estava aí com uma moça. Muito bonita, por sinal. Ele saiu e ela também saiu logo depois. Não precisa dizer mais nada. Espera, Preta. Você está bem? Você não quer um copo d'água? Não, obrigada. E se ela resolveu ir atrás dele? Exatamente isso que eu quero que ela faça. Achei uma lembrancinha lá para ela. Eu já imagino qual. Deixou um bilhete de amor escrito para o Paco. Muito melhor. Paco, te amo até breve. Já escrevi com batom no espelho do banheiro dele. Assinei só com um B. Você é uma gênia, sabia? É. Eu vou acabar com esse romance, Kaique. Ainda vou posar de vítima. Você vai ver. No final das contas, quem vai acabar consolando o pobre Paco Lambertini serei eu. Amiga, compreensiva, magnânima, um amor de mulher. E aí ele vai voltar correndo para os teus braços, né? Nem sei como te agradecer, meu amor. Não precisa agradecer não. Nós somos um time, não somos? Time campeão. Agora, se você ainda quiser me agradecer, eu sei um jeitinho bem bom aqui de você me agradecer. Qual? Vem cá. Começa assim, ó. E depois, gente? Pão com mortadela e refrigerante no jantar. Ô, derrota. Você é minha munha de fome, Elinho. Vai reclamando, vai? Já já arruma outro ajudante para botar no teu lugar. Pode ajudar na tua de maracutaia? Duvido, duvido. Ô, você come, hein? Claro, eu trabalho tanto para você. Eu fico cansado, fico com fome, Elinho. Trabalhar nada, quem rala aqui sou eu. Você leva uma vida mansa, isso sim. Até parece, viu? Vem cá. Você teve mesmo premonição que fizeram a bola contra a Preta e o Paco? E eu lá tenho premonição, Cezinho? Isso é mesmo impossível. Elinho. O que foi que aconteceu? O pior, Elinho. Aconteceu o pior. O Paco com outra mulher lá na pensão. Você flagrou os dois? Não, eles saíram. A dona da pensão me contou tudo. Ah, Flo. Você não merecia passar por isso. Vem cá. Sinta aqui, ó. Foi bom, sabia? Foi bom para eu tomar juízo de uma vez e parar de me iludir. Espera, vamos esperar o que o Paco tem para dizer? Não tem mais nada para dizer, Elinho. Porque era para ser de eu mesma vi. Preta, confia na minha intuição. Essa história ainda tem muito pano para manga. Não sei como, Elinho. Para mim acabou. O pior é que eu gosto do Paco. Eu amo o Paco como nunca vi ninguém nessa vida. Eu sei, minha flor. Não, meu anjo. Não sei. Você não quer dormir aqui essa noite? Eu faço uma sopinha para você. Ainda tenho um pão. Pai Elinho, grande luminosidade. Traz a pessoa amada de volta em três dias no máximo. Resolve todos os seus problemas de trabalho, de dinheiro. Incorpora os seus parentes que já morreram. Não, não, não. Não põe morreram que é pesado. Põe... Parentes que já se foram. Ai, meu Deus. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. É você. Entra, faz favor. Obrigado. Nada. Pai Elinho, pode vir que é vivo. Vivo? É? Olha só quem apareceu. Desculpa eu invadir sua casa se fala da noite, Elinho. Eu estou precisando de um conselho seu. Que isso? Não tem problema nenhum. Foi bom você ter vindo. Ó, Cezinha. Pode ir que eu quero ficar sozinho com ele. Vai, entra aí. Fica à vontade. Pensei que tu era uma alma penada. Senta. Eu não te conheço, mas acho que eu posso confiar em você, Elinho. Eu posso me abrir com você. Não sei mais o que fazer. Eu amo a Preta. Eu acho que ela se decepcionou comigo. Calma, mano. A guerra não está perdida, não. A Preta te ama. Engraçado. Eu não te conheço direito, mas... Eu sinto que tu é uma cara legal. Não te levei alguma vez? Então, estou torcendo por esse romance, hein? O que você acha que eu devo fazer, então? Vai até lá e bate na porta dela. Bota a porta abaixo se for preciso. Insiste. Insiste que ela vai te ouvir. Garanto. Mas eu já fiz isso. Eu já bati lá. Vai de novo. Insiste, Panko. Você acha mesmo que ela ainda me quer, Elinho? Homem, eu tenho certeza. Ô, o que tu está esperando, coisa carregada? Vai, Panko. Te abraça. Obrigado. Cuidado. Vai. Epe, epe, epe! Ô, força! Coisa carregada. Melô, brother. O que vocês estão fazendo aí? Cadê o outro? Está lá atrás, dormindo. A gente está enchendo o bote por precaução, meu amigo. O mar está muito agitado. Sei. Que, quieto aí! Fudiu. Está maluco, brother? Vamos pegar essas boias, Luiz. Vamos sair fora desse barco, vai. Não, não. Vamos ficar. Enfrentar eles. A gente não tem chance, bro. Vai. Ei! 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 Vai atrás dele! Vai atrás dele! Vamos lá. Vamos lá. Falt! Falt! Falt,兄弟! He's here, brother! I'm out! No! Amor! Tô conseguindo, tô conseguindo me concentrar. Não, faz um esforço, pai Elinho, é muito importante. Vê se meu falecido marido Anselmo atende lá do outro lado, por favor. Anselmo? Anselmo? Cê tá aí? Anselmo? Anselmo? Ah, tá difícil. Acho que Anselmo deve estar muito ocupado lá no céu. Não, tenta de novo. Eu pago o dobro. Tchau, paquinha! Tchau, paquinha, tchau! Tchau, paquinha, pãe, ma garita, é você! Ai, sou sim, meu amor! Ai, meu... Que saudade, mulher! Saudade! Ai, como você é bom, Anselmo! Você ficou com saudades de mim depois de tudo que eu te fiz! Depois dos chifres que eu te botei na cabeça! Depois das maquiações que eu aprontava! É... O que é que Anselmo a gente aprende a perdoar? Anselmo, eu tô fazendo contato contigo que eu queria te perguntar uma coisa! Homem, onde você escondeu aqueles dólares que você juntou? Pelo amor de Deus, eu tô procurando desde o dia que você morreu, até agora eu não achei! Eu dei de presente pro mendigo que eu achei que você não merecia! O que é? O que é? Como é que você fez, seu desgraçado filho de maré? Eu deveria ter te matado! Ô! O que é que eu acolhava? O que é que eu acolhava? O que é isso, mulher? Tá louca? Ai... O que é que eu acolhava? O que é que eu acolhava? Desculpa, Papai Helin, desculpa! Não! Ai, perdão! É que eu acolhava me tira do cérebro! Vai! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir embora! Vai! Vou pra onde? Vai com Deus! Ai... Vai! Obrigada! Vai! O que é que eu acolhava? 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 Ô, derrota, hein? Bem feito pra essa mulher, safada! Essa mulher não merece os donos do céu, mãe! Viu a preta? Hum... Parece que o Paco esteve lá na casa dela. E a dona Lita não deixou ele entrar. Ai, meu Deus! Tá na hora de eu parar de cuidar um pouco dos negócios dos mortos, pra ajudar um pouco os vivos, né? O senhor sabe se houve alguma tormenta na costa do Maranhão por esses dias? Parece que ontem o mar tava bravo na costa toda. Eu só espero que Apolo e Ulisses tenham se safado dessa. O senhor sabe que eu não posso me arriscar a perder outro filho, padre. Afinal, eu já perdi. Confia em Deus, filha. Ele sabe o que faz. Desculpe, mas às vezes não sabe, não. Como? Olha, se eu perder um outro filho, Deus vai se ver comigo. Até mais, padre. Aqui, irmão! Marinho do poder! Alvaro! 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 Filipe, acabe o cheio de fax. Obrigado, Estela. Alvaro! Droga! Entra! Com licença, doutor Afonso. Não tem jeito O seguro só cobre mesmo um quinto do nosso prejuízo no roubo E você admite isso, Felipe? Luta, faz pressão contra a seguradora Nós temos muitos negócios com eles Já fiz de tudo, doutor Já tentei de todas as maneiras uma composição Eles são inflexíveis, não vão pagar e pronto Você é um desastre, Felipe Não luta, não tem fibra, não tem raça É um fracassado como o seu pai O senhor tem toda a razão, doutor Afonso Eu sou um desastre A culpa disso tudo que está acontecendo é minha Por isso eu peço demissão Como é que é? Você me disse que ia voltar para o Rio, Bárbara? Pois é, papo, mas eu não consegui Minha consciência não deixou Mas a gente combinou que a gente ia dar um tempo para esfriar a cabeça Para depois voltar a conversar Eu preciso desse tempo, Bárbara Não vai fechar a porta? Paco, eu estive pensando sobre tudo isso que aconteceu com a gente, sabe? Eu acho tudo muito estranho Parece que você foi enfeitiçado por essa mulher Sedado, drogado, sei lá o quê Mas eu te garanto que não é nada disso que está acontecendo Eu estou apaixonado por ela, Bárbara Mas você não quer ouvir, quer? A gente tem que conversar sobre o nosso filho Sobre essa criança que vai nascer É esse o assunto? Mas também a gente não vai resolver nada agora Então, por favor, não me impressione Olha que não estava nos meus planos vir aqui te encontrar, tá bom? Até porque eu já fui humilhada demais Eu sei que você não quer mais me ver Mas eu gosto muito de você Além de pai do meu filho, você sempre foi meu amigo Eu não podia deixar de te dizer isso Você está caindo numa armadilha, Paco Eu tenho certeza que essa mulher e esses amiguinhos dela Só podem estar tentando te dar algum tipo de golpe O que você está dizendo, Bárbara? Sinceramente, acho que você perdeu a noção A Preta não sabe nada sobre mim Não sabe sobre a minha vida, sobre o meu pai Não sabe que eu sou de família rica Deixa de ser bobo Todo mundo sabe que você é rico Você é o maior herdeiro do Brasil Até o garçom do restaurante ali da frente Já viu alguma foto sua Já ouviu falar alguma coisa sobre você e seu pai Mas eu te garanto que a Preta não sabe que eu sou rico Você gosta de se iludir, não? Você gosta de se iludir Bárbara, eu me sinto profundamente ofendido Com essas suas insinuações Eu queria que você fosse embora Por que você não suporta ouvir a verdade? Chega, eu não aguento mais Eu não quero mais ouvir falar disso, tá legal? Entra, não conseguiu? Fala Claro Cartão de crédito Identidade A identidade tá com a foto meio apagadinha Nem vão reparar que não é você Agora só mostra a identidade Se eles pedirem, Kaique Aí depois você faz tudo como a gente combinou E aí, já treinou a assinatura do Paco? Como é que tá? Treinei bastante, tô fera Você não quer que o Paco Lambertini aqui compre uns presentinhos pra você, não? Ah, Kaique tá louco, nem cansar Imagina, tudo que você comprar tem que ir direto pra casa da outra Senão não corre o risco do Paco descobrir que a gente é que tá por trás disso tudo, meu Deus E o que que nós vamos dar a essa pobre família? Sei lá Acho que o sonho dessa velha deve ser sair do tanque Uma máquina de lavar moderna, um aparelho de ar-condicionado Sei lá, se vira, cria Pois não, senhor Bom dia, meu amigo Bom dia Negócio é o seguinte, eu vou querer um aparelho de ar-condicionado Um fogão seis bocas Uma máquina de lavar roupa de última geração Um videocassete Uma máquina de costura E aí é só? Não Eu vou querer também uma TV de 29 polegadas Acho que em estoque só temos de 20 polegadas Tudo bem, vai de 20 mesmo E qual é a forma de pagamento? Cartão de crédito Pois não, senhor Senhor Paco Lambertini? Eu mesmo Assina aqui, por favor Pronto Posso ver essa identidade? Claro Você já trabalhou na televisão? Não trabalhou? Não, senhor Ah, que isso Cinema você fez Imagina Você não fez Devia ter feito, viu Você é muito bonita Ah, antes que eu me esqueça Eu queria que isso tudo fosse entregue Neste endereço aqui Embrulhado pra presente Pode ser? Como o senhor quiser Você é muito gentil Eu não sei nem mexer com cartão de crédito Eu sou feirante Nem talão de cheque eu tenho, sabia? Olha no meu olho Me diz se você me acha capaz de ter feito uma coisa dessa Eu não quero acreditar nisso, você não vê? Eu te amo, preta Se isso fosse verdade, ia perder pra sempre a fé no ser humano Foi ela Foi aquela tua noiva que armou essa história toda, eu tenho certeza Esquece a Bárbara agora Aliás, esquece tudo isso Vamos virar essa página Não, Paco Eu preciso que você me diga que acredita em mim Eu acredito Já volto Amém Paco! Paco! O cartão dele na minha bolsa? Ai, foi. Não é possível. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não é possível. Desconfiar de mim, que você conhece desde que nasceu, que você namorou 8 anos… Não acredita em mim. Eu nunca botei a mão nesse seu cartão de crédito. Eu gosto muito de você. Se eu quisesse me dar bem em cima de você, eu não ia fazer uma besteira dessas para ficar com meia dúzia de eletrodomésticos. Você não vê. Você tá caindo numa armadilha, Paco. Tenho certeza que essa mulher e esses amigos dela só podem estar tentando te dar algum tipo de golpe. Calma, filhinha, calma que eu já tô terminando. Só não tem outro uniforme que não esteja descosturado, não? Dos que sobraram, esse aqui tá mais inteiro. Você sabe que servia a francesa? Mais ou menos. Mas um bom salmão assado você sabe fazer? A senhora me contratou pra servir o jantar, não foi pra cozinhar. Você vai fazer as duas coisas. Ai, não foi isso que só combinou comigo. Como é que é? Você está me desafiando? Põe-se no seu lugar. Ai, a dona Tidinha me disse que eu vim aqui servir a mesa. Se eu vou ter que cozinhar, vai ter que me pagar mais. Isso é chantagem, isso é chantagem? Não, só tô lembrando que foi combinado. Eu sou muito amiga da Tidinha. Ela, inclusive, me disse que ela não está muito satisfeita com o seu serviço. Se eu contar a ela que você está querendo me chantagear, ela coloca você no olho da rua. Emprego hoje em dia tá difícil. Não faz isso não, dona Vera. Por favor, não faz isso não, dona Vera. Eu tenho mãe doente e dois filhos pra sustentar. Tá bom. Eu vou pensar no seu assunto. Mas eu só vou pensar porque eu sou uma pessoa muito boa, que tem muito bom coração. Mas é bom você fazer um bom salmão assado, porque senão eu posso mudar de ideia. Tidinha, para essa camisa aqui e vê se consegue tirar essa mancha, tá? É o que fica um brinco, um brinco. Eu vou ter que lavar a roupa também. Lavar e passar. Com perfeição. Mas, dona Verinha, como é que é? Nada. Nada, dona Verinha, nada. Tchau. Senso. Verinha. Verinha. Sim, querido. Eu acho que ficou melhor que o original, sabia? Você acha que o Kiki vai desconfiar que ele é falso? Ela vai dar os cem mil que nós estamos querendo, você vai ver. Com esses cem mil, dá para eu viver um ano. Até a Bárbara se casar com o Paco. Não, com os seus cinquenta mil, dá para você alugar um bom apartamento, viver por um bom tempo e eu poder acordar e não ter que olhar mais para a sua cara, não é? Veremos, Eduardo. Veremos quem é que vai se mudar daqui, não é? Veremos, né, Verinha? Veremos, né, Verinha? Sanduíche de queijo, por favor. Oi, Doutor. Vamos comer uma lagostinha, amor? Lagosta, barba. Melhor a gente não gastar tanto. Olha só esse hotel. Só a conta desse hotel já vai sair uma barba. Eu estou aqui por conta da fundação, o Grupo Lambertino é que está pagando. Imagina se o Afonso vai negar alguma coisa para a futura nora dele. Duas lagostas ao Termidor, por favor. Doutor, como é que vocês me acharam aqui? Onde mais você podia estar, gastando o dinheiro que você ganhou. Vem cá. Quanto é que aquela jararaca pagou para se ajudar a intrigar o Paco, hein? O que você está dizendo? Fechei um contrato com uma gravadora, não te falei? Não está outra, Doutor? Acima da gente, essa não cola. Na sua, Elinho, cara a tua boca e volta lá para os trouxas que você engana. Deixa ele, Elinho. Doutor, eu estou te pedindo. Por favor. Vamos comigo lá na pensão onde o Paco está hospedado. Diz para ele que você recebeu dinheiro para mentir. Foi você que comprou todas aquelas coisas. Fala a verdade, Doutor. Eu sei que você não é malo. Eu não tenho nada para dizer para o Paco. Aquelas coisas foi eu que dei de presente para sua mãe. E foi com o meu dinheiro. Essa é a verdade, meu amor. Isso não, homem. É feio. Depois você vai se arrepender. Doutor, por favor. Sabe quando é que eu vou fazer isso? Nunca. Depois de tudo que você fez comigo, preta, eu quero mais é que você se dane. Ei! Vamos embora, preta. Não adianta. Isso aí não vale nada mesmo. É uma questão de dias, de horas. Eu tenho certeza que o Paco vai botar para mim, Calique. Que ele vai me pedir perdão por ter duvidado da minha honestidade. Você vai ver. Ele vai comer de novo na minha mão. E você quer que eu ache isso bom? Me poupou, barba. Sabe o que você não vê? A gente conseguiu tudo o que a gente queria, meu amor. Agora a gente só precisa comemorar nosso sucesso. Eu não consigo comemorar o fato de que daqui a pouco você vai estar nos braços daquele idiota. Um ano. Um ano. Pensa só nisso, Calique. Um ano. É tempo necessário de casado para eu poder conseguir minha pensão. Já imaginou de quanto vai ser? Já pode abrir o champanhe por conta. Tá. Tá bom, vai. Vamos subir para o quarto. Temos que aproveitar bem o tempo antes que o Paco apareça. Temos que aproveitar bem o tempo antes que o Paco apareça. Eu amo você. Eu amo você. 24 horas por segundo. mais do que tudo. Olha, hoje eu sei que que você realmente é uma coisa que importa na minha vida. Sem você nada mais faz sentido pra mim. Eu tô esperando um filho seu. Você sabe que eu sempre quis ser mãe, não sabe? Eu, você, essa criança, tudo que eu sempre sonhei, meu amor. Um ano. Pensa só nisso, Kaique. Um ano. É tempo necessário de casado pra poder conseguir minha pensão. Já imaginou de quanto vai ser? Já pode abrir o champanhe por conta. Tá querendo morrer o maluco? Alô, alô, Paco? Sou eu, seu pai? Paco? Paco?